Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Deise e você está no Drone da Fofoca se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e é claro, compartilha, nasceu né gente, João Miguel, filho de, é gente, make a feminina mas ontem é claro, ela não postou o vídeo aí do nascimento do baby, né gente ela só colocou ali 5 minutinhos, mostrando o início de como tudo aconteceu e é claro gente, ela não estava aí com uma cara muito boa, é óbvio né gente, sentindo contrações quem vai ficar sorrindo o tempo inteiro, mas a mãe dela parece que não tem muita noção né gente ficou fazendo carinho na barriga dela, na hora que ela não queria que ninguém encostasse nela inclusive, ela repreendeu a mãe e disse que não era bom fazer aquilo, porque ela não estava se sentindo confortável o maridão, é claro gente, esse não perde a oportunidade né eu fiz um vídeo ontem da Megan, muitas pessoas falaram assim se o marido está longe vocês reclamam, se ele está perto vocês reclamam gente, é óbvio, é claro, 100% de certeza que o marido precisa estar ao lado da mulher nesse momento gente é uma questão de conforto, de apoio né, e também de obrigação vamos falar a verdade né, porque a criança não é feita por um, precisa de duas pessoas para ter um ser humano no mundo, não é mesmo? pois é, mas gente, a questão, ele também tem um pouco de senso de não filmar tudo explicitamente, porque não precisa, não tem essa necessidade óbvio, vai fazer porque tem um canal, e por que que é também? claro, porque vai render, mas gente, o homem não perde a oportunidade no quesito de divulgar rifa é gente, que eles continuam aí arrecadando din din com ela né e aí gente, um homem lá com a máscara no rosto, em pleno trabalho ali né, da situação ele simplesmente divulgando rifa, é gente influenciadores que não perdem uma oportunidade, é de um limão faz uma limonada, um mousse, uma torta e gente, por aí vai é claro né gente, que agora que o baby está vindo não pode desperdiçar um minuto sequer, gente, de engajamento essa que é a realidade, goste você ou não mas eu quero saber a opinião de vocês deixa aqui nos comentários o like e até um próximo vídeo tchau